oi oi pessoal tudo bem aqui é o lendo de volta com vocês quero mostrar pra vocês um passar tsi tá bom única coisa é o seguinte 2015 com quase 30 mil milhas ele que é o ele é o wolfsburg e deixe legal eu falei pô qualquer diferença do wolfsburg e deixam o passar regular né cara e não encontrei informação nenhuma tá legal esse aqui é o Wolfsburg Edition PZEV 4 portas sedã 1.8 4 cilindros turbo tá legal então os cilindros sentam assim ó linha reta tração dianteira né deve ser deixa eu ver aqui ó é a front wheel drive tração dianteira então os cilindros estão assim então eu falei pô mas porque deve ser o Wolfsburg Edition cara deve ser o estilo dele por dentro eu não sei talvez vocês saibam vocês mesmo saber aqui tá legal deixa informação aqui aqui embaixo que eu realmente não encontrei nada sobre isso daí eu pensei que talvez fosse o cilindro fosse em forma de W assim eu sei que tem um tipo de Volkswagen que tem o cilindro em forma de W eu pensei que talvez fosse mas não é legal esse esse aqui é quatro somente e é reto o W são um dois três quatro cinco são cinco cilindros eles vão assim vou saber o que cara então é isso daí o carro tá bonitão tá legal 2015 com quase 29 mil milhas tá muito bacana disco na frente disco atrás com 2015 tomara que não tem nada de errado com ele né cara olha aí ó pintura excelente nada de errado deixa eu entrar lá dentro que tá um pouquinho ventoso hoje aqui para não perturbar esse vento vamos lá ar condicionado aqui cara eu acho que vocês já devem saber que eu não gosto de calor né cara não gosto eu prefiro frio cara vamos ver aqui faz 24 milhas na cidade dá para se usar a gasolina regular nele tá bom olha aí ó Wolfsburg Edition PZEV quatro portas sedã 1.8 quatro cilindros turbo essas são as cores do interior tá bom nesse caso aqui essa cor aí ó Titan Titan Black 1.8 inline tão vendo lá ó quer dizer cilindros são em linha 2015 quatro portas seis velocidades legal tá bom você pode usar gasolina regular que eu falei quatro cilindros em anúncios vai conseguir com uma média de 16 mil dólares tá bom esse é o nome do aplicativo pessoal muita gente muita gente quer saber vende cor e tá legal só funciona com o sistema droid tá legal a novinho ele vale 24 quase 24 500 tá bom e aqui no leão já consegui vai conseguir mulher com mais de uns 14 tá falando aqui quase 15 eu acho que não esse carro que sai daqui por uns 13 é talvez 14 então já são dianteira automático tá legal turbocharger outras válvulas que tinha mesmo 16 16 válvulas essas são as cores do exterior aqui e o que mais 170 cavalos de força ok então já tá tudo explicado e pra vocês todas as especificações só tô curioso de saber por que esse Wolfsburg Edition sei lá cara vou perder tempo ficar vendo eu já busquei na internet tudo mais ninguém falou nada então isso daí então voltinha com ele testar esse turbo dele aí esses quatro cilindros que ele tem o que acontece o espaço suficiente aí o gti na frente é isso é o gol não sei se você pra vocês esse carro já tem esse bicho voando aí do lado hein ok o volante tá maciozinho freio tá ó tá em cima cara se acostumar com esses freios aí ah é vai embora cara quase cilindros que essa cara acho que até melhor que um vc esse carrinho aqui bacaninha cara legal se fosse um diesel é imagina que bacana tá legal e mostrar esse carro pra vocês aqui outro dia só que não sei se você tem se vocês tem esse carro no brasil não ou em qualquer parte do mundo eu sei que tem gente do portugal também que segue o canal olha aí ó deve ter lá em portugal no brasil já não sei esse mgb aí é um carro inglês lá british não sei o cara tá legal só que não me deu informação nenhuma desse carro nada bom então por isso que eu não fiz o vídeo pra vocês carrinho velho cara 1980 pouco eu acho que é se eu me lembro bem esse carro aqui tá legal pessoal eu sei que estão vendo um monte de carro aí estão gritando cara bosta aquele carro lá ó aquele vermelho tá legal hein cara ele gtl golf carro muito bom pessoal fazer trabalho aqui com o uber freio dele tá bacana só se acostumar funciona bem volante é maciozinho interior dele tá legal o que mais caro do preço dele tá bom eu acho que sim cara a pena que não é diesel cara imagina o carrinho desse disco bacana que seria aí cara só que o diesel aqui nos estados unidos pessoal já é mais caro tá legal mais caro que a gasolina não é não é não era sempre esse o caso o diesel nos anos 90 era um pouquinho mais mais barato então o ouro legal aí atrás esse grande espaço que vocês têm aí olha o espaço que você tem na frente e olha o espaço aqui atrás né seus passageiros aí ou passou por família também tá reloginho ó ó bacana já vira um motor deixa eu te chamar pagar ele aqui vamos abrir porta-mala que você ajusta os espelhos olha só espaço aí dentro hein e eu estava com bastante espaço na frente hein olha lá aqui está o porta-mala enorme e pode cá o carro tá grande mesmo então reserva bonito tudo no seu lugar tá bom esse porta-mala em olha lá o carro não parece ser grande mas é e bastante espaço dentro também é pessoal já dei pra vocês especificações dos preços o que vocês acharam não vejo arranhão nenhum nele cara tá nítido limpinho o autor que deixe que é isso não sei cheio de perguntas caso que fique com mais perguntas que resposta aro 16 bom então eu tô vendo arranhão nenhum de pedra da rodovia nem nada o carro tá em cima bonito mesmo viu espero que vocês curtiram aí pessoal tá legal fique com deus obrigado vou continuar aqui buscando mais carro pra vocês tá é isso daí obrigado por inscrever se deixar seu joinha compartilhar tá legal e conversamos depois deixa saber o que vocês acham daquele carrinho amarelo lá se você tem no brasil deixa saber talvez vocês queiram saber dele mas não tem informação tá bom não tem nem preço nem nada fiquem com deus pessoal até mais tchau tchau